oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos de volta para mais um vídeo e agora com jogo novo no canal another break in the mall é um joguinho de construção de um shopping né você constrói e gerencia o shopping é ele é parecido com o prisma architect só que nós temos que fazer loja vamos lá new game start sem tutorial com tutorial sem tutorial tá normal normal start o jogo antecipado né esse é o jogo ele está em acesso antecipado na steam e vamos lá a gente tem que construir aqui vamos ver se é isso aí deixa eu começar aqui fazendo a fundação da primeira loja ok deixa eu ver se tá bom pronto e deixa eu ver aqui os nossos empregados tefe certo começa sete horas começa às 15 e vamos rolar o tempo que demora para construir o cara é problema que é a construção demora muito bom nesse primeiro momento a gente pode botar o pessoal mas pra mais próximo né ficar construindo no mesmo horário pra ver se acelera aí os três construindo depois eu mudo o horário deles e e né deixa eu ver aqui aqui temos as finanças é que não construção para né estatística onde a gente vai botar a porta aqui onde é que não é onde é que fica as portas aqui não que não build em ou de ouro que objetos foi todo mundo embora double and door isso aqui é pra porta para as pessoas entrarem e aqui a porta não staff door vou botar aqui ah tá paredes vai colocar aqui aqui vai ser o estoque aqui vai ser a loja né foi todo mundo embora agora fiquei sozinho vamos colocar vamos colocar objectis tá deixa eu ver aqui onde é que fica needs finanças research tá já tá fazendo research research basic esse é um research é obrigatório então aqui a gente tem que colocar objetos pronto food comida tá a gente pode botar só daquenses tá vou botar aqui ah primeiro a gente tem que colocar um caixa né deixa eu ver aqui check out counter vamos botar 2 tá de boa 2 e food tá vamos botar aqui vai ficar bem na fila né e ficou pequena essa loja hein 1 2 1 2 1 2 food tá por enquanto vai ser ah deixa eu ver aqui o que que temos aqui tá food aqui um aqui também que pode botar 2 tá aqui a gente tem que fazer peraí rodeo rua vou botar a rua pra cá sim temos que fazer o estacionamento custom park tá a gente vai colocar o estacionamento daqui pra lá certo e vamos colocar aqui vai ser o loading zone onde vai entrar aqui não dá né ainda não fez tá vamos aqui vai ser o lixo o loading zone vai ser essas duas tá custom park pessoal o estacionamento da da loja né shopping tá aqui a gente vai colocar deixa eu ver aqui não tá vamos assim storage aqui vai ser o storage aqui vai ser a primeira loja né e ah peraí tá construindo ali botar pra rolar aí manager storage no story pronto a gente tem que associar o estoque e a loja tá associada não tem produto nenhum vamos colocar os produtos dois ah tá é o botão direito vamos lá ah todos tá vamos colocar aves papel toalha certo certo produto não tá isso aqui é comida né doce e comida enlatada aqui também soda água água vamos contratar aí staff e e e e e e e e maneiro stories ah tá aqui achei vamos contratar um caixa 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 vamos contratar vamos contratar vamos contratar mais um caixa vamos abrir às seis às seis não aqui não é abrir não aqui é o horário que ele pega né deixa eu conectar onde a gente abre aqui a loja manejo story abre as seis vamos fechar às oito certo vamos contratar mais um caixa deixa eu ver isso aqui tá isso aqui é boa legal os horários vamos ver essa aqui vai entrar seis essa aqui vai tá esse aqui vai entrar às dez e esse aqui vai entrar às quatorze horas vai até às oito né deixa eu rolar logo o tempo aqui pra começar contratar um estoquista certo já temos um estoquista já estamos chegando aí o estoque já tá chegando vamos ver aí aqui ainda não tá ainda falta construir né porque demora um pouquinho mesmo de tempo o tempo é ticket lobby tem bastante coisinha né aqui né esse aqui é o manejo select tá aqui tem os objetivos opa tá chegando aí pessoal tem que colocar peraí a primeira venda vamos vender vamos vender select a objetos staff door vou botar aqui uma staff door aqui e agora vou mudar o horário do pessoal aqui eu peguei manejo manejo center staff tá esse aqui vai entrar as seis essa vai entrar às dez vai entrar às quatorze tá tranquilo por enquanto tá legal né esse barulhinho do carro é chato pra caramba deixa eu ver aqui quem a gente tem aqui ó as vagas usadas oito finanças estatísticas é sorte aí a gente vai ó vai destravar frutas, vegetais, carne, peixe, leite é o problema que a gente só tem um cara pra estoque né estoque isso só tem um vai acabando os produtos final do dia conseguimos um lucro em lucro pequeno mas conseguimos então vamos fazer o seguinte vamos a manager não não cadê eu e isso não deixe vamos aumentar essa loja aqui tá deixa eu ver aqui pra onde eu vou comentar tá pra cá pronto não tem ninguém pra construir né que eu botei todo mundo pra entrar na mesma hora isso não é bom né então vamos lá vamos mudar isso aí vamos mudar isso aí né esse aqui vai entrar às 6 esse aqui vai entrar às 14 essa aqui vai entrar às 22 horas certo o pessoal já tá comprando já ó não sei se tem que aumentar o estoque também a loja vai ser aumentada né já vamos começar a fazer também deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui rod work rod tá pra cá aqui aqui brk tá tá Certo, vamos lá, construindo aí, parou a construção, tem ninguém? Ah, está construindo aqui, não tem como priorizar, não tem, paciência, hoje a gente teve uma venda boa, 68 vendas, deixa eu ver quando o estoquista está entrando, ele está entrando 6 horas, acho que está legal, ele não fica muito tempo, os produtos que a gente tem, abre 6, fecha 8, está bom né? Deixa eu ver aqui, temos as missões aqui, vender 20 produtos diferentes, tem um lucro de 2 mil por dia, deve ser 100 pessoas, 500 vendas, no total, vamos ter, vamos ter, vamos, tá, peraí, build, objects, vamos colocar food, Vou botar 3, vamos colocar chef, chef, acho que já conseguimos, acho que é, ah não, ainda não, tá, Acho que depende da variedade de produtos né, o número de pessoas que vem, está construindo ali, Está de boa por enquanto né, está, agora aqui a gente vai colocando aqui, ah caramba, como é que faz mesmo, manager, ah tá, primeiro a gente tem que colocar, isso aqui como store né, Assim, store, beleza, beleza, produto, suco, cereal, snakes, Biscoito, pão, pão, não sei o que é, aqui a gente vai colocar, deixa eu ver o que temos aqui, brinquedos, Carro, carro, não tem mais nada né, tem mais nada né, ah tem, ah, isso aqui é absorvente, tem nada a ver aqui né, a gente tá tudo, tá tudo misturado né, É, aqui a gente já colocou tudo, então aqui a gente vai tirar, não sei nem como é que tira, deixa eu ver aqui, build, deixa eu ver aqui, não, Então, clique em write, não sei, manege, build, tá, vamos descobrir depois, ah, freezer, Freezer, Ah, Fresh Fruit, Vegetal, Meat, vamos lá, Aqui nós vamos colocar, Milk, Daddy, Smith, Automagem, Dairy, Smith, Automagem, Sim, Ah, o parque tá lotado aqui, ó, peraí, peraí, que a gente vai, vai resolver isso agora, Mão de Orcus, Mão de Orcus, Tume Parque, Mostrei as vagas aí, meu filho, E o caixa tá lotado, hein, Deixa eu ver aqui, Hum, sim, Vamos colocar aqui, Vamos colocar aqui, Objeto, Vamos colocar mais um caixa aqui, As pessoas vão ficar irritadas já aqui, ó, E estão ganhando, hein, Estão ganhando dinheiro, E tadinho, ó, Acho que, ih, perdemos muita coisa, hein, Acho que a gente vai ter que botar dois turnos de caixa, né, É, É, dois turnos, acho que, Deixa eu ver aqui, Vai construindo aí, Enquanto, Manage Stories, Staff, Vou contratar mais um caixa, Certo, Seis, Dez, Quatorze, Vai entrar, Dez horas, E, mais um caixa, Vai entrar as quatorze, Acho que, peraí, Lá já fecha oito, né, Acho que quatorze, Aqui, entrar no máximo, aí, Deixa eu ver, É, entra as quatorze, tá bom, Isso aí, Isso aí, Tá, Eita, a flor tá crescendo, hein, Aqui, dez, até dez horas, só fica um caixa, Esse que é o problema, Entrou outro agora, Entrou mais dois, Deixa eu ver aqui as, Eita, Eita, tá, Bastante gente, hein, A gente tem que contratar, Um, 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 Tratador, Entrou, Entrou nove horas, Entrou nove horas, tá bom, Centro e quatorze. Vendos, Vendendo muito, Olha que legal, hein, Ó Tá subindo aí o lucro 1190 no dia Caramba E foi É isso aí É isso aí pessoal, vou ficar por aqui Né Deixa o seu like aí se gostaram do vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Obrigado e fui